Música Está sendo construído uma creche aqui no Lagoa Parque Vamos mostrar aqui para vocês uma obra que está sendo construída aqui no Lagoa Parque Onde a nossa reportagem foi chamada aqui no local Devido a falta de pagamento aí dos funcionários O pessoal que são pedreiros, serventes O pessoal que estão trabalhando aqui nessa obra A gente vai acompanhar aqui Vamos procurar aqui saber Aqui é o local onde eles montam as partes de ferragem Os trabalhadores estão todos aqui Aguardando inclusive o pagamento que ainda não saiu Segundo as informações dos próprios funcionários Que estão trabalhando, mas estão aí sem receber os seus subsídios É o décimo, né? Ainda é o décimo Ainda está faltando aí Nós estamos aí hoje, dia 5 de janeiro de 2015 Ainda não receberam o décimo E eles estão aqui reivindicando esse direito E eles estão aqui... Não faz partly Não, não faz tranquilas Tchau